Olá, eu vou ensinar a fazer uma abelha feita de fuchico. Para o rostinho, eu vou usar o pano americano lavado. Você também pode usar o algodão cru. Para o corpo, eu vou usar as cores preta e amarela. E para a anteninha, eu vou usar o fio encerado branco, aproximadamente 8,5 cm. Eu dei um nozinho em cada ponta. Eu vou fazer a cabeça. Eu coloquei a linha 100% poliamida. Dei um nó em uma das pontas e agora eu vou franzir a cabeça. Para quem é iniciante, eu já postei um vídeo ensinando 3 formas de como alinhavar. No início, eu sempre arremato para que a linha não fuja quando eu puxar no final. A maneira mais fácil de franzir é esta. Para trás, para frente, para trás, para frente. Existem outras maneiras. Escolha a maneira mais fácil para você. E aí E aí Agora eu vou encher com fibra siliconada Com a ajuda do cabo de um pincel ou de um palito hachi, empurra a fibra Encha bem Agora é só arrematar Eu passo a agulha duas vezes pela laçada Uma, duas e puxo a linha e não a agulha porque você pode quebrar a agulha em sua mão Com a mesma linha 100% poliamida, eu vou costurar toda a volta Se você quiser, você pode usar uma linha preta, mas não é necessário Não vai aparecer depois E aí E aí E aí Agora o corpinho eu não vou encher Eu só vou franzir, puxando a linha Você pode usar o cabo do hachi Para endireitar o tecido Na parte interna E puxe E puxe Seguro E puxo Vai ficar bem fechadinho Agora é só arrematar Agora é só arrematar no cantinho Vou arrematar passando a agulha duas vezes pela laçada E puxo Esse pontinho não vai aparecer Agora eu vou costurar A segunda parte do corpinho Você pode usar o amarelo que você quiser Você pode usar também Amarelo com poá E aí E aí E aí E aí Ajeite o tecido Agora é só arrematar Eu arremato sem perfurar a parte de baixo Arremato no cantinho Agora eu vou fazer a última parte do corpinho Na cor preta Todas as medidas Eu vou deixar disponível no molde Eu vou deixar disponível no molde O rostinho Eu risquei com lápis 2B E esfumacei com a técnica de pincel seco Que eu já ensinei a vocês Para quem ainda não assistiu os vídeos Acesse o meu blog Vou deixar disponível no final do vídeo Vou deixar disponível o link deste modelo de olhinho Agora eu vou montar a abelha As três com a mesma medida Para a antena Eu usei o fio encerado Agora é só costurar Atrás da cabeça Dobre a antena ao meio E costura E costura Atrás da cabeça Eu dei o nó Segurando as duas pontas da linha Para fixar bem Atravesse a agulha pelo cordão Dessa forma O fio não ficará solto Para fazer a asa Eu risquei do lado avesso Do feltro Com lápis 2B E agora vou recortar por cima do risco O lado avesso É onde possui mais ranhuras Eu vou recortar com a tesoura de picotar Se você não tiver Você pode usar a tesoura comum Estou recortando em cima do risco Eu vou usar um arame revestido Para fixar na abelha Eu vou cortar Cerca de 15 cm de comprimento Com alicate de corte Com a ajuda de um lápis No cabo de um pincel Ou do palito Enrole o arame Deixando a ponta lisa Sem enrolar Deixei a parte de cima Sem enrolar E a parte de baixo Também Agora eu vou montar A abelha Eu vou colar cola quente aqui E fixar a cabeça Segure bem até fixar Passei cola Na parte amarela E vou fixar com a parte de cima Eu vou fixar a menor também Segure firme Para fixar bem Antes de fixar a asinha Eu vou passar o arame Na parte interna da cabeça Dobrando um pouquinho Dobrando um pouquinho a pontinha E vou preencher com cola quente Agora é só fixar a asa Passei cola quente E vou fixar bem na altura da cabeça Agora eu vou fixar com cola quente Um lacinho na altura do pescoço Aqui está a abelhinha pronta Você pode espetar No vasinho artesanal Ou até mesmo em vasos de plantas Um arame maior Se você preferir Você nem precisa colocar esse arame atrás Basta colocar um emã E grudar na geladeira Acompanhe o meu canal Que eu ensinarei algo decorativo Usando essa abelhinha Todos os meus moldes Dos vídeos que eu ensino Neste canal Eu posto no meu blog www.artesanatobacalate.com.br Lá você vai encontrar Todos os meus moldes Confira em minha galeria Também aqui do Youtube Todos os meus vídeos anteriores Se inscreva E compartilhe em suas redes sociais Muito obrigada E até mais